Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, a aula EJA Robótica. E o tema da nossa aula é que é código binário. Anote aí. Legenda Adriana Zanotto Anotaram a data? Então, o tema da nossa aula é código binário. Nós vimos em algumas aulas anteriores ali sobre o código binário, sobre a ADA, a Lovelace e sobre os computadores. Então, os códigos binários é a forma da linguagem dos computadores. Nós falamos português, algumas pessoas falam inglês, e a forma de comunicação dos computadores são os códigos binários. Binários porque são dois números, o zero e um. Então, essa combinação de zero e um é a forma de comunicação dos computadores. Vamos entender um pouquinho melhor através de um vídeo? Veja aí. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de dez dígitos, do zero ao nove, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas dois dígitos, o um e o zero. Esse sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o um ou o zero. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o um representa quando ela está acesa, e o zero quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada, e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam um código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas dois estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses dois estados, nossos computadores teriam mais oito estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital, os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. E aí, conseguiram compreender como funcionam os códigos binários e como eles estão presentes na nossa vida e na comunicação dos computadores? Então, nas aulas anteriores, nós vimos os códigos binários, também são chamados de bits. Então, observe que nós fizemos essas cartinhas para representar os bits. Ele sempre vai ser o dobro do próximo número. Então, nós temos o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32 e assim por diante. E assim ele vai fazendo o cálculo dos bits, sempre o dobro do próximo número. E qual era o combinado para formar um código binário? Vocês lembram? Então, um cartão com a face para baixo representa o 0, que ele está marcado pela cor preta. E o cartão com a face para cima representa o 1. Então, é o que ele vai aparecer, o número ou as bolinhas. Assim, compondo o código binário. 0 e 1. Aceso, apagado. Ligado, desligado. Sempre essa lógica. Então, vocês lembram como compor um número decimal em códigos binários? Vamos relembrar? Veja aí o número 18. Eu tenho as cartinhas ali representando o número 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Eu sempre começo do menor para o maior na contagem. Na hora de compor, é sempre do maior para o menor, certo? Para compor o número 18. 32 é maior do que 18. Então, eu vou virá-lo para baixo e vai representar o código binário 0. O 16, eu vou mantê-lo para cima. Então, ele vai representar o código 1. 8. 16 mais 8. Se eu fizer a adição, ele vai ser muito maior. Então, eu vou virá-lo para baixo e vai representar o código 0. E o 4? 16 mais 4. vai ser maior do que 18. Então, eu vou virá-lo também e vai representar o código 0. E o 2? 16 mais 2 é igual a 18. Então, eu vou mantê-lo para cima e vai representar o código 1. E o número 1? 16 mais 2 é igual a 18. Mais 1 é igual a 19. Vai passar do número que eu preciso. Então, eu vou virá-lo para baixo e vai representar o código 0. Então, o número 18 em código binário fica 010010. Então, veja aí. O que você escreve? Número 18. O que o computador entende? 010010. Conseguiram relembrar? Agora, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Vejam aí. Em um bolo de aniversário, costumamos usar velas com números que representam a idade, certo? Veja aí na tela. Qual é a idade que está sendo representada? O número 12. Isso significa que a pessoa está fazendo 12 anos, certo? E será possível utilizar velas binárias em um aniversário? Sim. Teve um menino chamado Miguel que fez isso. Vamos ver. Então, em seu aniversário, Miguel resolveu utilizar velas binárias para representar sua idade. Observe as velas e descubra quantos anos ele está fazendo. Vou dar um tempinho para que você observe e tente descobrir. Tente descobrir. Então, agora, vamos descobrir? Olha aí na tela. Nós temos o bolo com algumas velas acesas e outras apagadas. Ali eu já coloquei as minhas cartinhas representando as velas acesas e apagadas. Aqui está a apagada, representa o zero. A outra também está apagada, representa o zero. A que está virada para cima é do número 8. Então, também ela vai ficar virada para cima e vai representar o número 1 do código binário. A próxima vela está apagada, então representa o zero. A outra está acesa, representa o código 1. E a seguinte está apagada, então representa o zero. As cartinhas que estão viradas para cima são a do 8 e a do 2. Fazendo a adição de 8 mais 2 é igual a 10. Então, isso significa que o código binário do número 10 é 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, essa é uma forma de representar com velas binárias a idade de 10 anos do Miguel. Vocês acharam interessante? E os códigos binários estão presentes no nosso dia a dia, em vários locais. Você já parou para pensar no seu dia a dia, onde eles estão? Tem um local que está muito presente na nossa vida, que é o código de barras. Você sabia que o código de barra é um código binário? Ele é composto de zeros e uns? Eu vou mostrar para vocês. Eles estão presentes em vários produtos, como os alimentos que vocês estão vendo na tela, no arroz, no feijão, no macarrão, no medicamento, nos produtos, em vários locais. Eles foram criados para facilitar o dia a dia, porque fica muito mais fácil, ao passar na máquina, fazer o cálculo rapidamente. Antes dos códigos de barra, esses produtos precisavam ser anotados manualmente, o seu valor calculados numa calculadora, e depois alguém registrar no sistema, ou anotar num caderno, que esse produto havia sido comprado. Com os códigos de barra, eles fazem essa leitura através do infravermelho. O infravermelho vai fazer essa leitura dos códigos de barras em 0 e 1, vai passar essa informação para os computadores, que farão a leitura de qual é o produto, e rapidamente vai sair o preço, e também a quantidade desse produto, que está sendo comprado. E depois, no sistema do mercado, ou da loja, eles vão saber que aquele produto foi comprado. Então, é uma forma de facilitar o dia a dia. Ficou muito mais rápido. E vamos ver como ele funciona? Olhem aí. Linhas pretas representam o código binário 1. E espaços em branco entre as linhas representam o código binário 0. Por isso que ele tem o branco e preto, porque onde tem a linha preta, é o código binário 1, os espaços em branco, o 0. Veja aí como ele funciona. Nós temos ali marcados com o círculo. Ali nós temos ali um código, 1, 0, 1. Observe que o 1, nós temos linha preta. No 0, espaço branco. 1, linha preta. Temos outro novamente, 0, 1, 0, 1, 0. Nós temos também ali novamente, o 0 representando o espaço branco, e o 1, a linha preta. E os códigos de barra, também é dividido em 95 partes do mesmo tamanho. Observe ali. Está marcado com uma seta, aonde é essa divisão. E ali ele vai ser dividido e composto por linhas pretas, e espaços brancos, que vão compor o 0 e 1 do código binário. Os códigos são separados em 15 partes durante a leitura pelo computador. Veja aí. Está marcado com o retângulo. Então, é dessa forma que ele vai compor ali as linhas entre 0 e 1. Mas, e como é que o computador sabe qual é o lugar certo que ele tem que calcular? Qual é a posição certa? É porque eles têm essas barras de segurança. Veja aí na tela. Nós temos ali a barra esquerda, a barra central, e a barra direita. Então, dessa forma, ele consegue verificar se o produto está sendo passado da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, de cima para baixo. E através dessa informação, ele consegue saber o cálculo correto através da posição do produto. Você sabia dessas informações? Quantas coisas interessantes, não é? Vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Olhem aí. Eu coloquei, além das linhas, né, pretas e brancas, espaços brancos, nós temos os números, certo? Então, vou explicar para vocês o que são esses números. Em amarelo, nós temos ali o país em que o código foi gerado. O número do Brasil é 789. Então, os produtos produzidos no Brasil vão ter este código. Em verde, está marcado o número da empresa que produziu o item, ou o grupo que produz esse item. Em vermelho, a descrição das características do produto, se ele é alimento, se ele é roupa, se é medicamento. E, por último, marcado em azul, o dígito verificador, que é um cálculo de todos esses números para verificar se eles estão corretos. Além dos códigos de barra bem comuns, nós temos também um outro código que está bem comum no nosso dia a dia, não é? O QR Code. Quer dizer Quick Response. Ou quer dizer Resposta Rápida. Então, por que ele funciona? Porque ele consegue, através deste código, dessa composição, colocar links, fotos, textos e diversas informações para uma leitura rápida. Ao você posicionar o seu dispositivo, o seu celular, tablet, através deste código, ele vai fazer uma leitura muito rápida dos códigos binários envolvidos e vai conseguir abrir o que você precisa. Se é uma página da internet, se é uma foto, se é um link. Então, ele facilita, né? É uma forma muito mais rápida de passar informações. E vamos saber um pouquinho mais sobre o QR Code? Acompanha aí. O QR Code foi criado no Japão em 1994 para identificar peças de automóveis de maneira mais rápida na fábrica de montagem. Então, lá no Japão, eles estavam organizando as peças, né? Dessa montadora e uma forma, eles conseguiram desenvolver uma forma mais rápida de identificação, que é o QR Code, que é até mais rápido que o código de barras. Então, isso foi se popularizando ao longo do mundo e hoje ele é bem comum, né? É comum nos telejornais, nos programas da televisão, em vários locais, você encontrar esse código. E ali, quando você coloca no seu celular, no seu tablet, ele vai fazer o escaneamento, ou seja, ele vai passar esses códigozinhos para o seu dispositivo, transformando-o em códigos binários, em 0 e 1. E assim, ele vai conseguir verificar qual é a informação passada. Se é uma foto, se é uma nota, se é um texto, se é uma página da internet. Veja aí um pouquinho mais de informações. Espaços em branco entre as linhas representam o código binário 0. Espaços pretos representam o código binário 1. Olha aí na primeira linha, nós temos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Observe que onde está o 0, nós temos espaços em brancos. Onde tem 1, nós temos quadradinhos pretos. Ali, ele consegue comportar muitas informações. Por isso que o QR Code é mais complexo, porque ele consegue salvar vários bits de informações, ou seja, vários códigos, várias fotos. e quanto maior a informação, maior são os quadradinhos pintadinhos ali, que representam o número 1. Então, é uma composição de bits para transformar a informação muito mais rápida. Então, agora nós vamos para o desafio da matemática. Vocês viram que a ciência da computação, os códigos de barra, os QR Codes, envolvem muita matemática? Então, agora nós vamos fazer um cálculo para descobrir algo bem interessante. Vocês lembram que eu falei do dígito verificador do código de barras? Então, o último dígito no código do produto é baseado em uma combinação matemática de todos os outros dígitos. No caso, está circulado o número 7. E agora, vamos descobrir o dígito verificador do código de barras? Ali eu escondi o dígito verificador, está marcado ali com uma bolinha vermelha. Nós vamos fazer vários cálculos e vamos descobrir qual é esse dígito. Então, veja aí. Verifique se o código de barras possui 13 dígitos e escreva-os em duas linhas alternadas. Por quê? Porque tem alguns códigos de barra que vão ter 12 números ou até menos. Então, aí o cálculo é um pouco diferente. Nós estamos baseados nos códigos que tem 13 dígitos, ok? Então, como você vai fazer? Você vai pensar nessa linha inteira e vai dividi-la em duas linhas. Dessa forma. Acompanha ali. Então, na primeira linha, o 7. Na segunda, o 8. Primeira, 9. Segunda, 3. Primeira, 2. Segunda, 4. Primeira, 2. Segunda, 5. Primeira, 0. Segunda, 7. Primeira, 4. Segunda, 2. Então, agora eu vou dar um tempinho pra que você registre esses números em duas linhas aí no seu caderno. E aí Vamos lá. Agora, então, nós vamos fazer vários cálculos. Veja aí. Faça a adição dos números da primeira linha. Quais são? 7 mais 9, mais 2, mais 2, mais 0, mais 4. Vou dar um tempinho pra que você faça essa adição. Música E aí, conseguiu fazer o cálculo? Qual foi o resultado? 24. Anote aí que nós vamos precisar dessa informação daqui a pouco. Agora, nós vamos fazer a adição da segunda linha. Veja quais são os números. 8 mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 2. Mais um tempinho pra vocês fazerem essa adição. E aí, vamos lá. E aí, qual foi o resultado? 29. Anote aí que vocês vão utilizar também. Agora, vamos para mais um cálculo. Multiplique o total da soma da segunda linha por 3. Qual foi o resultado? 29. Então, 29 vezes 3. Vou dar um tempinho pra que você faça o cálculo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, conseguiu? Qual foi o resultado? 87. Então, com este resultado, nós vamos fazer outro cálculo. Olhem aí. Adicione o valor da multiplicação que você acabou de fazer ao total da primeira linha. Então, o resultado da multiplicação é 87. Você vai somar com o resultado da primeira linha, que foi 24. Então, você vai fazer essa adição. 87 mais 24. Quanto será? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, qual foi o resultado? Então, foi 111. Então, com este resultado, nós vamos dar continuidade aos cálculos. Veja aí. Observe qual o próximo número da sequência numérica terminada em zero. Então, o resultado do nosso cálculo é 111. Qual é o próximo número em que a unidade será zero? Então, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Então, a unidade será zero. E se o meu número, o resultado do meu cálculo fosse 125? O próximo seria 130. Se fosse 138, então o próximo seria 140. Conseguiu entender essa lógica? Então, com essa informação, nós vamos para o próximo cálculo. Veja aí. Faça a subtração entre o resultado dos cálculos e o número terminado em zero da sequência numérica. 120 menos 111. Vou dar um tempinho para que você faça esse cálculo. Um tempinho para que você faça esse cálculo. Um tempinho para que você faça esse cálculo. E aí, qual foi o resultado dessa subtração? 120 menos 111? O número 9. E aí, será que nós conseguimos descobrir qual é o dígito verificador do código de barras? Hum, será que o resultado é 9? Vamos ver? E isso aí, o resultado é 9. Então, usando a ciência da computação, descobrimos o dígito verificador do código de barras. Porque ele é uma combinação entre todos os números e dando este resultado. É o que ele vai verificar se essa combinação está correta. E com todos os nossos cálculos, nós descobrimos que o resultado é 9. Então, conseguimos encontrar o dígito verificador. Muito legal, não é? E que tal você encontrar algum produto na sua casa, algum código de barra e fazer estes cálculos? E mandar para a gente? Eu quero receber as suas informações. Então, você vai fazer todos estes cálculos e então vai enviar para a gente. E aonde? Vocês lembram? Então, você vai mandar o nome completo do estudante, o nome da escola e a sua turma e o registro da sua atividade. Então, pode ser estes cálculos aí do código de barra, pode ser uma foto sua realizando estas atividades. E você pode montar e enviar para a gente. Você pode pedir a ajuda de algum familiar para enviar para o nosso e-mail. Qual é? Robótica.curitiba.pr.gov.br Então, vocês vão enviar as atividades e preste atenção que ao enviar nós vamos responder o seu e-mail com uma autorização para que as suas atividades passem aqui na nossa aula. Então, quando você enviar, preste atenção nas respostas. Espero que você tenha gostado de aprender sobre códigos binários, códigos de barra, QR Code e várias informações importantes no seu dia a dia e como eles funcionam. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, aprendido. E eu quero receber a sua atividade com os códigos de barra, hein? Vou ficar esperando. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!